Abertura E começa! Abertura 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 Colocou no quinto! Vai partindo pra cima! Bate pra fora! Aí a bola na frente! Lateral! 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 Saiu do primeiro! Segura a bola! Descantei! 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 Aplausos Aplausos E o Quartes é feito Lateral Aplausos 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 Começando o intervalo Band Tudo para ser um segundo tempo de arrepiar Vamos para a segunda etapa Já fez o toque Já fez o toque Vamos para a segunda etapa Vai encarando a marcação Faz o cruzamento A defesa Já fez o toque à frente Bateu Gol Colocou no quinto Colocou no quinto De cabeça E ali a falta está marcada Vamos à substituição De cabeça Boa jogada Colocou no quinto Encarando a marcação Faz o cruzamento Apareceu para fazer o corte Encarando a marcação A falta está marcada Faz o cruzamento É esse escanteio Vem a cobrança do escanteio Apasta a zaga E a pita Guilherme Sereta de Lima E a pita Guilherme Sereta de Lima